Olá! Vamos falar sobre o DCC, mas dessa vez será bem diferente das outras vezes anteriores em que nós falamos, tá? Porque hoje será na prática. Hoje eu quero mostrar a diferença de um DCC para o analógico, mas da seguinte forma, nós vamos ligar o analógico usando este controle, nós vamos ligar o DCC utilizando este controle, tá? Então, tem muitas pessoas perguntando, poxa, mas eu não sei ligar o DCC, não estou entendendo nada, como que faz isso? Como que liga no trilho, é do mesmo jeito, não é? Então nós vamos mostrar, tá? Vocês verão que não é bicho de sete cabeças, tá ok? Vamos lá! Bem, então vamos lá! Controle em mãos, desconectado da rede elétrica, por favor, tá? Vamos lá! Tem dois fios aqui, preto e vermelho, conectado ao trilho, tá? A cada lado do trilho. Então eu vou conectar aqui agora o preto, no controle onde está o preto, então eu fiz o manual deste controle. Conectei, conectarei agora o vermelho. Conectado dois, ok? Red elétrica, conectado. Ok, o controle não tem nenhum LED que demonstra que ele está funcionando. Então nós vamos testar acelerando. Dá uma locomotiva aqui analógica, uma V8, nacional. Reparem que ela já saiu, vou inverter o lado. Olha aí, funcionando direitinho, só acelerar mais rápido. No caso, quando eu abro aqui, né, o potenciômetro, ele coloca mais tensão nos trilhos. Então, ele vai de 0 a 12, então ele pode chegar, por exemplo, quando estiver aqui na metade, estou em 6V, a máquina está em uma certa velocidade. Se eu colocar mais, a máquina vai mais rápido. Tá? Então essa tensão aqui, ela varia, é uma tensão contínua. Ok? Ela varia. Enfim, está ligado o controle, que todo mundo já conhece. Vamos ligar o digital. Desconectando. Tomada. Guardemos. Opa, cadê o controle digital? Eis o controle digital. O que precisa para ligar? Vamos lá. Ele vem com essa interface aqui, que é uma interface que você coloca na madeira, tá? Na maquete. Essa interface, ela vai na madeira para você poder conectar o cabo do controle. Porque ao contrário do outro controle, que ele fica preso, né? Esse aqui ele fica preso na madeira, estático, em algum lugar, né? Você não fica com ele na mão mexendo, tá? O outro controle não. Ele já fica solto para você poder andar em torno da maquete. Há versões com fio, há versões sem fio. Essa aqui é a versão com fio. Então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou conectar os dois fios, preto e vermelho, neste conectorzinho, que lhe facilita um pouquinho a conexão, ok? É bem simples, só colocar o fio aqui dentro. Vou ligar aqui em caixa. Cada controle varia um pouco, mas enfim, o que eu fiz foi ligar dois fios ao controle. Até aqui não mudou muito do analógico, ok? Vou conectar a fonte, a fonte é essa aqui, parece uma fonte de celular, em caso desse controle, ok? Eu tenho um fio que eu vou ligar aqui atrás, não posso esquecer disso, né? Para alimentar. Então, controle conectado, tá? Reparem que a locomotiva está emitindo um barulho. Vou até desconectar aqui, eu vou reconectar novamente para vocês verem. É uma locomotiva analógica. Olha aí. Ela está no digital. Ela não consegue se mover porque ela não tem um chip dentro dela, ela não entende o sinal que está aqui. Lembra que nós falamos, ou melhor, eu falei, que o controle tradicional analógico, quando nós abrimos aqui o potenciômetro, nós estamos injetando tensão nos trilhos, ou seja, está indo de 0 a 12, por exemplo, 0 a 16, dependendo do controle, ok? No digital, não é assim que funciona. No digital, a tensão, ela fica constante, normalmente entre 14 volts, 16 volts, dependendo do controle. Lembrei agora, para dizer a verdade, eu tenho um controle da Beckman, um modelo mais antigo, o Easy Control. A Beckman, ele permitia controlar uma locomotiva analógica, inclusive junto com uma digital no mesmo trilho. Porém, esse controle aqui, eu não acho interessante, porque isso força o motor da locomotiva, tá? Muito tempo com essa locomotiva no trilho, pode e com certeza vai acarretar algum dano a locomotiva. Então, vamos lá. Tiramos a locomotiva. Vamos colocar uma locomotiva digital. A locomotiva digital é basicamente uma locomotiva analógica que contém um decoder. O decoder é uma placa de circuito com alguns chips de controle dentro dele. Temos um aqui, ó. Esse aqui é o famoso de tsunami. Isso aqui é o famoso de tsunami, tá? Que vai dentro da locomotiva. Ele controla a locomotiva. No analógico, se nós colocarmos duas locomotivas e abrimos o controle, o que acontece? As duas locomotivas andam juntas. Se eu colocar três, as três andam juntas. No digital é diferente. No digital você controla a locomotiva e não o trilho. Lembre-se, analógico, controla o trilho. Tudo que eu colocar no trilho vai andar. No digital é a locomotiva. Então, vamos colocar uma locomotiva nos trilhos. Colocando aqui a locomotiva nos trilhos. Já está. Tá. Com som ou sem som, tanto faz, tá? A ideia é a demonstração. Então, basicamente, eu vou acelerar a locomotiva e ela vai andar. Ah, mas como que ela está acelerando? Porque dentro dela tem aquele chip, aquela placa de circuito. Nesses chips estão gravadas algumas informações. Uma delas é o número que ele vai responder à locomotiva. Nesse caso aqui, essa locomotiva chama 6052. Ok? Então, nós falamos para o chip-chip. Eu quero que você, quando eu colocar 6052, você responda por ele. Então, no controle já está aqui, 6052. Essa locomotiva que vai responder. Então, se eu apertar a buzina... Ela vai buzinar. Se eu acelerar, é um controle convencional. Tá vendo aqui? De velocidade, tá? Tô pondo para frente aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Normal. A diferença é que eu tenho aqui graficamente mostrando para mim a velocidade. Zerei. Ok. A locomotiva para. Ah, eu quero inverter. Ok. Direction aqui, ó. Direção. Apareceu aqui escrito, ó. Reverse. Imagina que é ré. Vamos acelerar. Não, mas ela responde diferente que ela na loja. Por quê? Porque ela está configurada para operar como se fosse uma locomotiva de verdade. Ou seja, ela tem uma inércia. Ela tem um sistema de freio. São muitos mais recursos. Ok. Ah, eu tenho uma locomotiva analógica. Puxa. E eu queria digitalizar. Eu posso? Você pode, você pode comprar o chip. Não é difícil de se instalar. Dá até para a gente demonstrar alguma... Ah, aí tem vários vídeos na internet falando sobre isso. Mas é basicamente muito simples, tá? E você pode digitalizar a sua locomotiva. Basicamente isso. Sim, no digital eu posso ter aquela... O pessoal sempre fala... Ah, eu posso andar uma ao contrário da outra. Pode. Pode andar. Não é muito usual. Mas em algumas manobras é bem interessante. Porque você pode, por exemplo, fazer uma consistência. Ou seja, engatar uma locomotiva na outra sem precisar fazer isso com a mão. No analógico você tem que fazer com a mão. Ou desligar um trecho da linha e ir lá, engatar, desligar outro trecho. Essa aqui é a número 3602. Então eu vou apertar aqui no botão, selecionar locomotivo. 3602. Ela está ligada já. Vou deixar ela andando para frente, ó. Olha aí. Espera aí, pô. A fita é esquerda aqui. Acaba ligando. Eu vou acelerar a 3602 para frente. E a 3602 para frente. Interessante que a frente no digital, que eu vou expandir a frente da locomotiva, tá? Então, olha aí, ó. Tem uma contra a outra aqui. Posso fazer uma consistência simplesmente assim. Engato uma na outra e depois eu inverto o sentido das duas e saio. É algo que não dá para fazer no analógico. Não tem como. É uma das grandes vantagens. O som é que nem eu te falei. É uma opcional. É uma opção. Não é algo que... Ah, o DCC é para ter som. Não, o DCC não é para ter som. O DCC é para ter vários recursos, inclusive o som. Outro recurso interessante é a iluminação. Reparem que essa locomotiva, ela está piscando aqui o DIT. Eu posso apagar. O DIT não. Desculpa, é o beacon, né? Aqui, ó. Com ela parada, o farol está aceso. Fica muito mais bonito. Você pode tirar foto da locomotiva. Assim, tem diversas vantagens no digital, tá? Talvez a principal desvantagem do digital seja a questão do preço. Porque, afinal das contas, uma locomotiva convencional, ela só tem um motor, um conjunto de redutores e ela sai andando. No digital você precisa comprar o chip. Não, pessoal, esse vídeo foi um vídeo, assim, bem caseiro, bem na hora. Consegui fazer agora, do nada, não tem nenhuma produção, está tudo no chão, tudo jogado. Não pensei em falar nenhuma, mas a ideia era mostrar rapidamente como que trabalha um pouco o DCC. Como que não é difícil ligar ali, por exemplo, no trilho. Não é bichar de cabeças isso, tá? É normal. E o outro, ah, mas o DCC tem um monte de CV, de configuração. Tem, tem muitas configurações, mas são opcionais. Você não é obrigado a mexer nelas, ok? Então, na realidade, basicamente, as locomotivas vêm de fábrica, por exemplo, com o endereço número 3, tá? Ela vem com o número 3. Então, se você digitar 3 no controle e acelerar, basicamente, ela vai começar a andar, tá? Claro, tem uma locomotiva. Cada locomotiva tem uma nó, por sinal, viu? Uma nó, só um minuto. Tcharam! Esse aqui é o manual de uma locomotivas. Nós vamos olharmos com calma esse manual. Ah, aqui, ó. Ele mostra uma lista de funções de cada locomotiva. Olha que legal, para quem está entrando no mundo digital. Se eu apertar a função 0, que é o 0 do controle, o número 0, olha, só é a luz da frente, a luz de trás. Olha, 1 é o sino, 2 é o apito, e assim vai, ó. Tem um monte de função para cada locomotiva. Até a gente só usa o apito, o sino. Alguns controles, que nem o NCL, já tem facilmente colocado aqui o botão do apito, o botão do sino e o botão da luz. É muito fácil de configurar, né? E aqui é só uma questão de aceleração da locomotiva. É muito simples. Então, dá para se divertir, sim, de uma forma fácil com o controle digital. Até a próxima. Olá, tudo bem? Bem, hoje é o seguinte. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o DCC. Nossa, novidade, né? Calma. Tudo errado. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o DCC, mas dessa vez será bem diferente. Lá, 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 lá.